Pagodeamassa.net Festa da língua, da língua, da língua, da linguadinha Vem no swing vem, ativa as coisas Vinte e cinco, é natal, vou curtir com minha família Trinta e um é ano novo, na festa do bota na putaria Vinte e cinco é natal, vou curtir com minha família Trinta e um é ano novo, na festa do bota na putaria A festa do bota não pode parar, vai continuar o dia É trepa, trepa todo dia Trepa, trepa todo dia Não para não, não para não, não para não vai Não do poxa, gosta dessa Verre em poxa também gosta, vem vai É trepa, 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 trepa Trepa, trepa todo dia Trepa, trepa todo dia Trepa, trepa todo dia Trepa, vem no sangue, vem Ativa as coisas Vinte e cinco é Natal Vou curtir com minha família Trinta e um é ano novo Na festa do bota na portaria Vinte e cinco é Natal Vou curtir com minha família Mas trinta e um é ano novo Na festa do bota na portaria A festa do bota não pode parar Vai continuar, vai É trepa, trepa todo dia Ativa as coisas, picote Ativa as coisas, Thiago Souza Vambora, vambora Oi! Trepa, trepa todo dia Trepa, trepa todo dia É trepa, 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 trepa Não para, não, não para, não vai É a festa da língua, da língua, da língua Do trepa, do trepa, do trepa, do trepa Da língua, da língua, da língua Do trepa, do trepa, do trepa Trepa, trepa todo dia Trepa, trepa todo dia Trepa, trepa, ó, deixe of Pagode, amassa, puto, leg Vai começar a agonia no paredão agora Presta atenção, ó, vem comigo assim, ó Levei Paula no paredão, Paula já ficou na onda Não coitava é uma garrafa que Paula vira e toma Não coitava é o uísque e Paula vira e toma Não coitava é uma cerveja, agora toma, toma, vai, vai Toma, Paula, toma Toma, Paula, toma Não para não, vai, vai, vai Toma, Paula, toma Toma, Paula, toma Toma, Paula, toma Toma, Paula, toma Vem no swing, vem, vem no swing, vem Ativa as coisas Levei Paula, não parei não Paula já ficou na onda Não aguenta ver uma garrafa que Paula vira e toma Não aguenta ver um uísque que Paulinha vira e toma Não aguenta ver uma cerveja Toma, Paula, toma, Paula Toma, Paula, toma, 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 Paula, toma Toma, Paula, toma Toma, 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 Toma Toma, Paula, Toma, Toma, Paula, Toma Vai ferver, nego, vai ferver, vai Toma, Paula, Toma, Paula, Toma Sim, Toma, Paula, Toma, Paula, Toma Toma, Paula, Toma, Toma, Paula, Toma Desativa que eu vou mandar pra ela, desativa a loncha Pra as meninas que já tão louquinhas de cachaça no paredão Presta atenção, sim, sim, presta atenção, oh Tô com minha prima, tô com minha prima, oh O nome dela é Paula, é Paula latejando, sim Tô com minha prima, tô com minha prima Que o nome dela é Paula latejando Tô com Paula latejando Tô com Paula latejando E ela já ficou na onda Não aguentava em uma garrafa Que Paula vira e toma Não aguentava em um uísque Que Paulinha vira e toma Não aguentava em uma cerveja Toma Paula, toma Paula, vai Toma Paula, toma, toma Toma Paula, toma Toma Paula, toma Toma Paula, toma Toma Paula, toma Não para não, para não, para não Já pode Já pode Toma Paula, toma 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 Ei senhor A lanchinha, véi Felipe, atualizações JM, paredão Marcel, caminhão, transformes Ativa as coisas, soneca Soneca, paredão Bate, H, paredão Vai bater no paredão É mais uma da lanchinha, véi É mais uma da lanchinha Vem assim ó Pagode, amassa Essa novinha é diferenciada Ela sai da favela e vem cá pra favela Essa novinha é diferenciada Ela sai da favela e vem cá pra favela Angel Matos que tá te trazendo Tu entra no quarto e abre essas pernas Sua mãe não tá ligada A potência novinha que tem nessa checa Ela trepa, trepa, trepa 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 Empina a bunda e trepa Empina a bunda e trepa Trepa, 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 trepa Ela trepa, trepa, trepa Ela trepa, trepa, trepa Ela trepa, trepa, trepa Ela trepa, trepa, trepa Vem no swing, vem, vem no swing, vem, ativa as coisas Essa novinha é diferenciada, ela sai da favela e vem cá pra favela Essa novinha é diferenciada, ela sai da favela e vem cá pra favela O Angel Matos que tá te trazendo, tu entra no quarto e abre essas pernas Tua mãe não tá ligada, pode ser novinha que tem e vai Ela trepa, 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 trepa Ela trepa, 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 trepa Ela trepa, 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 trepa Ela trepa, 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 trepa Ela trepa, 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 vai Ela trepa, 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 trepa Desativa a lancha, desativa, desativa Pra as meninas que estão no paredão agora Empina a bunda, mãe, empina a bunda Alô, Luan, alô, Gustavo J.M. Paredão, aumenta o som Adelso, pagodão, TT, pagodão, galera do gueto Vem assim, ó Sai do Alphaville, ó Vem pra favela, bota bala, bota o uísque, bota tudo pra ela Sim, sai do Alphaville Vem pra favela, pega o maloca bolado, bota tudo na chegadeira Ela trepa, 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 trepa Vai, 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 vai Vem foder, vem foder, vem foder Vem no swing vem, ativa as coisas A gente é sem masagem e tá chamando você Os menor é sem masagem e tá chamando Os menor que é da favela tá chamando você É os menor da topa que tá chamando você Vem foder, vem foder, vem foder, vem foder... Vem fu...vem foder...vem foder... Vem fode, vem foder, vem... Desativa a lancha, desativa a lancha, desativa Tô lhe chamando Pagode amassar.net Vai começar o encaixa delas, vai começar o encaixa delas, sim Vai começar o encaixa delas, vai começar, vai, 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 vai Esconde o pau na checa, encaixa o pau na checa Encaixa o pau na checa, encaixa o pau na checa Desativa, desativa, que eu gostei, desativa Vai começar o encaixa delas, sim Vai começar a menina solteira, empina a bunda A mulher de short, empina a bunda, empina a bunda E fica empinadinha, fica empinadinha Agora mãe, agora vai, vai, vai Encaixa o pau na checa, encaixa o pau na checa Não para, não, não para, não vai Encaixa o pau na checa, checa Encaixa o pau na checa Encaixa o pau na checa Encaixa o pau na checa dela Encaixa o pau na checa Encaixa o pau na checa dela Vem no swing, vem, ativa as coisas A tropa dominou, que tá chamando você Com a gente é só massagem, porque a gente quer fuder A tropa dominou, que tá chamando você Vem fuder, vem, ativa as coisas Foder, 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 foder e foder Desativa, desativa, desativa Ô mãe, responde pra mim o que você quer, vai Fala pra mim o que você quer, gostosa, fala pra mim Eu sou um descoberto, eu sou um descoberto Quero foder, quero foder, 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 foder Agora é cachorro safado Que não presta o que eu sou feio Tá assim porque tá boladona Ó, terminei com ela Vai uma, vem várias checas Estou sozinho, vai Gil, vai Gil, vai Gil, vai Ó, agora é várias checas Agora é várias checas Agora é várias checas Ó, ó, ó Agora é várias checas Agora é várias checas Agora é várias Não para não, não para não, vai Agora é várias checas Agora é várias checas Agora é várias checas Agora é várias Sim, sim Agora é várias checas Agora é várias checas Desativa, loja desativa Agora é cachorro safado Que não presta o que eu sou feio Terminei com ela Tá assim porque tá boladona Terminei com ela Tá assim porque tá boladona Empina, bunda, empina, bunda Vai mãe, vai, vai Empina, bunda e toma Vá, 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 vá Empina, bunda e toma Empina, bunda e toma Toma, empina, bunda e toma Empina, bunda e toma Toma, empina, bunda e toma Se ativa, lancha Se ativa, lancha Sim, sim, sim Eu tô solteiro Eu voltei pra putaria Eu tô solteiro Pra putaria, sim Eu tô solteiro Eu voltei pra putaria Várias pepe que eu tô comendo todo dia 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 Só o solinho do Tiago, só o solinho do Tiago, só o solinho do Tiago Ó, num solinho do Tiaguinho Sim, num beat do Tiaguinho Bota essa pepequinha pra descer devagarinho Bota essa pepequinha pra descer devagarinho Bota essa pepequinha pra descer devagarinho Desativa a loja, desativa, desativa Aqui são meninos que tão no paredão, agora que tão no paredão Felipe, atualizações, Daniel, atualizações JM, paredão, ó, senhor, paredão Marcel, caminhão, transformes Ativa as cores, soneca Ativa as cores que é o pack da lanchinha, véi No beat do Tiaguinho Bota o copo no chão, mãe Bota o copo no chão Prepara, mãe, prepara No beat do Tiaguinho Vai descendo com a pepeca, vai descendo devagarinho Vai descendo com a pepeca, 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 não para não, não para não, vai Desce bem devagarinho Desce bem devagarinho Desce bem devagarinho Desce com o talentinho Desce bem devagarinho Desce bem devagarinho Desce bem Ô, deixe of A lanchinha, véi Tchau. 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 Tchau.